Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a esse bate-papo extra do Petit Jornal. Encontro entre eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi. Sempre que acontece aí, Tanguy, um fato novo, um fato extra, um fato fora do radar ou fora do que estava sendo previsto. Se bem que, nesse caso especificamente, Tanguy, os acontecimentos dessa segunda-feira envolvendo a Evergrande, a chinesa Evergrande, não são exatamente uma surpresa para os ouvintes do Petit Jornal. Afinal, esse é um tema que nós, inclusive, exploramos no último bate-papo. Não é isso? É isso. Tudo bem, Daniel? Boa noite. Boa noite, pessoal, que está ouvindo a gente aí. Lembrando, a gente está gravando esse episódio aqui numa live, né, Daniel? No Instagram, mas fica disponível em todas as plataformas. Lembrando, a gente sempre recomenda que você ouça pela Orelo. Mas quem ouve já o Petit Jornal há algum tempo... Aí, Daniel, não gosto muito daquele papo. Ah, a gente avisou, a gente já sabia. Não é isso. É porque os dados estavam todos aí. Assim, a leitura que a gente estava fazendo já não é de hoje. Veja que, assim, a China, esse gigante, né, essa coisa inacreditável da China e tal, em algum momento ia chegar num determinado ponto aí que não dá, não é sustentável. A China está no sistema capitalista e o capitalismo, ele tem um determinado momento no qual ele exaure determinados recursos de confiança, né? E eu acho que é um assunto que a gente pode falar. E aí, na semana passada, a gente já começou a dar um formato um pouquinho mais claro para a questão, falando especificamente da Evergrande, mas aparentemente hoje nós tivemos a tal da Evergrande dizendo que não ia pagar os juros para os credores, Daniel. É isso mesmo? É isso. A Evergrande, na prática, já está dizendo que o gato subiu no telhado e que muito provavelmente ela não terá condições de honrar a totalidade dos seus compromissos. Ela vai ter, consequentemente, deve entrar nos próximos dias em um cenário de default. Eu acho importante a gente organizar e estruturar o que está acontecendo na China e quais são as especificidades e diferenças da China em comparação a crises em outros mercados, em particular em relação aos Estados Unidos. Eu vi muita gente traçando paralelos em relação ao Lehman Brothers e a crise dos subprimes nos Estados Unidos em 2008, dizendo, puxa, será que a Evergrande será o Lehman Brothers da China? Será o estopim, o início de uma crise imobiliária de grandes proporções? E, exatamente como a gente até explorou no bate-papo da semana passada, é sempre importante destacar algumas diferenças entre China e Estados Unidos, mas a gente vai chegar a essas diferenças. Eu acho importante retroceder um pouquinho e falar do que é uma crise imobiliária, ainda mais numa economia como a economia chinesa. Acho que todo mundo tem acompanhado, a China tem apresentado ao longo das últimas décadas um crescimento avassalador e, conforme a sua renda vai aumentando, Tanguy, o que você faz? Você começa a investir, compra ações, compra títulos e compra imóveis. E, claro, quando o crescimento vai se sustentando durante vários anos, você começa a projetar uma renda futura que permite a você pegar um empréstimo vultuoso, um empréstimo de grandes proporções para, eventualmente, comprar um imóvel bastante valorizado. O que costuma ser um cenário, inclusive, de uma classe média grande. O sonho de ter a casa própria é um sonho da classe média. Então, o fato de a gente estar discutindo isso na China atualmente também, me parece, reflete o crescimento da classe média que acompanha esse crescimento chinês dos últimos, só para deixar claro, não é um crescimento chinês dos últimos cinco anos, nem dez anos, e um crescimento chinês dos últimos 40 anos, o que, naturalmente, alarga a classe média e faz com que a demanda, portanto, por imóveis aumente bastante também. Ainda mais num país como a China, que tinha ali um déficit habitacional, e aí eu estou falando de habitações no padrão ocidental, digamos assim, no padrão de países mais desenvolvidos, um déficit habitacional bastante expressivo. Então, o que acaba acontecendo ao longo do tempo é que, conforme a renda das pessoas vai aumentando, é natural que elas queiram comprar um imóvel, elas se endividam, já projetando uma renda futura para os próximos 10, 20, 30 anos, acabam captando um financiamento. E, claro, quando a gente está falando do mercado imobiliário, a oferta de crédito tende a crescer mais rapidamente do que os imóveis. Portanto, a facilidade em comprar imóveis, ela costuma ser mais veloz do que a facilidade em oferecer os imóveis, produzir os imóveis, construir os imóveis. Se a demanda cresce mais rapidamente do que a oferta, se a demanda por imóveis cresce mais rapidamente do que a oferta, o preço dos imóveis vai subindo. E aí, aquelas pessoas que, de repente, já têm uma casa, começam a achar, está aí, estou com um dinheirinho sobrando, estou achando que esse negócio de investir em imóveis é uma boa ideia, vou comprar uma segunda casa, vou buscar aqui realmente investimentos no setor imobiliário. Eventualmente, estrangeiros podem investir também no segmento imobiliário em um determinado país. E, assim, sempre aproveitando a oportunidade, porque se o preço do imóvel sobe, o preço do aluguel sobe também. Então, eu passo a ver com uma ideia não apenas como eu vou ter uma segunda casa para a minha família, ou então investimento futuro. Se o valor dos aluguéis sobe, eu capto o empréstimo e ganho uma grana posteriormente com os aluguéis subindo. Então, tudo faz parte da expectativa futura. E lembrando, quando a gente fala sobre a China, a gente está falando sobre um país que cresce ao longo de 40 anos, e é aquela história, né, Daniel? Se está crescendo há 40 anos, por que não vai crescer nos próximos 5? Então, se eu projeto a minha vida financeira para os próximos 5 anos, eu vou olhar para os últimos 40, a não ser que eu seja aquele cara rabugento que está na crista da onda e fala assim, ah, vai dar problema. Não vai dar certo, não tem condição. E isso não é o raciocínio normal de uma pessoa que pensa nos seus investimentos dali para frente. E é importante destacar, acho que todo mundo viu agora na pandemia, fotografias de como era Wuhan há 20, 30 anos atrás. Era uma cidade que basicamente não existia e passou a ser um conglomerado de edifícios inacreditavelmente desenvolvido, complexo, sofisticado, com uma densidade populacional expressiva. Isso é o crescimento imobiliário, o crescimento imobiliário que em grande medida, não só na China, em qualquer lugar do mundo, é alimentado por crédito. O setor imobiliário depende de crédito para construir o empreendimento e para vender o imóvel. Então, é um segmento que depende de crédito nas duas pontas. Você vai pegar o dinheiro emprestado, vai construir o empreendimento e depois vai vender a crédito para os seus clientes. Olha que operação delicada, né? É uma operação que, nas duas pontas, tem que ter um fluxo de caixa ali redondinho para que o dinheiro dos seus recebimentos cubra as despesas dos financiamentos que foram captados por você para levantar o empreendimento. Mas eu quero que vocês observem, Tanguy e amigos que estão aqui nessa live segunda noite, que para que essa roda funcione, o crescimento tem que continuar. O crescimento tem que continuar, a renda tem que continuar se expandindo, porque, afinal, os imóveis estão se valorizando, o endividamento das famílias está aumentando e, consequentemente, para que esse endividamento faça sentido, para que ele se pague, os imóveis têm que estar cada vez mais valorizados e, para isso, a economia chinesa e a renda das pessoas têm que estar se expandindo. É por isso que crises imobiliárias, elas normalmente começam quando o crescimento desacelera, quando você começa a perceber que não há renda suficiente para fazer frente a essa expansão do endividamento e essa expansão do crédito que foi gerada nos anos anteriores. Então, quando a gente está falando do mercado imobiliário chinês, ele já vinha dando alguns sinais de fadiga há algum tempo e esses sinais de fadiga se intensificaram com a pandemia. É sempre importante lembrar, a China foi enormemente impactada pela pandemia da Covid-19, a economia chinesa foi muito impactada. A China foi impactada por conta das medidas de restrição, mas ela também foi impactada pela diminuição da sua capacidade exportadora, do seu ímpeto exportador, do fluxo de comércio global, por conta justamente desse cenário pandêmico de restrições e de medidas de isolamento. Desculpa, Daniel, só para completar o raciocínio. E economia é muito também expectativa. Então, quando a gente fala assim, mas a China cresceu. A questão é quanto a China cresceu e quanto ela projetava crescer. E aí, isso impacta em tudo. É no investimento que o governo vai fazer, é no investimento que a família vai fazer. É se você vai se endividar ou não, claro. Você pega a dívida projetando uma renda. Se você tem a expectativa de que o seu país vai crescer 7% e ele cresce 3%, há um baque aí. Você tem uma diminuição do mercado consumidor, você tem uma diminuição da produção, você tem uma diminuição de tudo. Talvez, se você soubesse que ia crescer 3%, você não fizesse aquele investimento. E é aí que reside a crise. O capitalismo vive sempre do futuro. O capitalismo é você pegar a expectativa futuro e realizar hoje. Como é que você faz para pagar a dívida que você pegou ontem com o que você pegou hoje para a economia render no futuro? Então, toda vez que há uma quebra nessa expectativa, a economia tende a sofrer com essa frustração. Então, isso acaba gerando a crise no momento, projetando a crise do futuro. E mesmo num momento em que a pandemia parecia mais ou menos controlada na China, por ela não estar controlada em outros países, a China continuava sendo impactada. Eu acho que um ótimo exemplo disso é quando nós tivemos um aprofundamento da crise sanitária no Vietnã. E com esse aprofundamento, o que acabou acontecendo é que o Vietnã deixou de fornecer uma série de insumos fundamentais para a indústria chinesa. A China é um país extremamente integrado nas cadeias globais de valor. E por ser extremamente integrado nas cadeias globais de valor, ele precisa que os seus fornecedores entreguem os insumos para que a China produza produtos e reesporte para os seus respectivos clientes. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, minimizar o impacto sobre a economia chinesa ao longo desse período de pandemia, por conta dessa descontinuidade das cadeias globais de valor, por conta desse desaquecimento da demanda internacional, por conta de todas as situações que a gente tem vivenciado. Então, a China foi fortemente impactada dentro de um cenário onde o endividamento já estava aumentando demais, dentro de um cenário onde os imóveis já estavam se valorizando de forma expressiva. Então, o que a gente está vendo agora na Evergrande é uma primeira grande incorporadora do setor imobiliário que começa a ter dificuldade para pagar a dívida que captou para oferecer empreendimentos. Lembra que ela pega dinheiro emprestado, constrói empreendimento, vende o empreendimento e, ao vender empreendimento, paga a dívida que foi captada? E se não vender? E se não vender pelo valor que eu calculei lá na minha planilha bonitinha para que eu pudesse ter recursos suficientes para pagar o endividamento que foi captado? É nesse momento que nós estamos agora. A primeira grande incorporadora, uma empresa gigantesca do ponto de vista do setor imobiliário chinês, não está conseguindo vender imóveis na velocidade e na intensidade necessária para pagar as dívidas que foram geradas, captadas, para que os empreendimentos fossem levados adiante. E aí, Daniel, vamos lá, vamos tentar colocar isso aqui em termos nacionais também. Quando, fazendo paralelo, que aí não tem muito jeito, quando o Lehman Brothers quebra, isso lá em 2008, a discussão que se fazia nos Estados Unidos também era muito, e agora? E aí a postura era, deixa quebrar, mercado, é assim, paciência, é triste, mas empresas quebram. E o outro era aquele argumento do too big to fail, assim, é grande demais para eu deixar falir. Tudo bem, problema, foram irresponsáveis e tal, quebrou. Essa era uma discussão dos Estados Unidos. Dentro dessa discussão, como é que você vê a China? Me parece que é um pouco mais para o lado do too big to fail. Vem cá, a gente vai dar uma acomodada aqui para não virar o efeito dominó, ainda mais sabendo o que aconteceu na economia dos Estados Unidos, economia, pelo menos, ocidental, lá em 2008. É, a tensão que está acontecendo no mercado financeiro nessa segunda-feira, nessa segunda-feira 20 de setembro, e deve continuar ao longo dessa semana, é justamente essa. Qual vai ser a postura do governo chinês? Porque ninguém sabe exatamente o tamanho do problema. Sabe-se que a Evergrande tem passivos na casa de 300 bilhões de dólares, etc. Mas a transparência das empresas do setor imobiliário chinês não é a mesma transparência das empresas do setor imobiliário dos Estados Unidos. Isso gera muito angústia. E, ao mesmo tempo, a previsibilidade do governo chinês não é a mesma previsibilidade do governo dos Estados Unidos. Eu concordo com você, me parece que a gente está muito mais para o too big to fail. Eu não vejo o governo chinês dizendo ah, lamento, deixa quebrar. Não vejo o governo chinês atuando dessa forma. O governo dos Estados Unidos não atuou dessa forma na crise de 2008. Mas, mesmo que o governo chinês entre no circuito de forma pesada, aliás, ele já começou a entrar na sexta-feira, e hoje entrou mais um pouco, quer dizer, já há sinais de que ele vai entrar e vai entrar com força. A crise está instalada, Tanguy. Quer dizer, aquele crescimento que estava sendo projetado já não vai acontecer. O que o governo chinês pode fazer é criar uma rede de proteção para o negócio não desandar e não afundar de uma maneira horrorosa num período extremamente curto, ou pelo menos para afundar menos, ou pelo menos para afundar devagar. Daí a gente achar que o que nós projetávamos até bem pouco tempo atrás vai acontecer, vai uma diferença enorme. Já há um problema. Já há um problema no mercado imobiliário chinês. Isso vai trazer desdobramentos para o crescimento da China e, consequentemente, para o crescimento mundial. E isso é muito angustiante quando a gente olha o quadro global. Pois é. E aí uma coisa que a gente não pode perder de vista, que eu acho que foi exatamente isso o gancho que você deixou, é que a China não é importante apenas para a própria China. Ela é importante para todo mundo. Então, alguns pontos. Primeiro, a China barateia o mundo inteiro. Então, se a gente tem condições de comprar produtos industrializados, de tecnologia e tal, é porque a China está lá produzindo muito barato. Uma crise na China tende a trazer um problema também na produção, um problema generalizado no mercado com absolutamente tudo que a gente consome. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tem alguém perguntando aqui, e eu com isso, e você com isso, que tudo que você consome, ou quase tudo, passa pela China, tem influência da China, tem tecnologia chinesa, tem capital chinês, tem mão de obra chinesa. Então, isso mexe demais com a maneira pela qual a gente se relaciona com o nosso próprio consumo. E dois, a China é a maior parceira comercial, exatamente por causa disso tudo que eu falei, de mais de 100 países. De mais de 100 países. Eu li esse dado antes de entrar aqui na live. Ela é a principal parceira comercial de mais de 100 países. No caso do Brasil, a China é destino de pouco mais de 60 bilhões de dólares por ano das nossas exportações, enquanto o segundo colocado, que é os Estados Unidos, está abaixo de 30, está ali em 28, 29, dependendo do momento. Quer dizer, o segundo colocado está abaixo da metade das exportações. Só completando o dado, o superávit brasileiro, quando a gente pega, o superávit, lembrando, a diferença entre tudo que o Brasil importou e tudo que o Brasil somou. Não, não, tudo que o Brasil importou e exportou. A diferença é 66% do superávit brasileiro foi só com a China. Ou seja, sem a China, a gente teria ficado com apenas um terço do total de superávit que a gente teve. Então, o Brasil tem um superávit enorme com a China. Então, assim, quando a gente pensa no comércio, é uma das formas de entrada de moeda estrangeira. Tenta imaginar como é que seria a entrada de moeda estrangeira se não fosse a China, na volúpia da China que a gente tem visto ao longo dos últimos anos. Então, uma desaceleração da economia chinesa não é algo a ser comemorada por absolutamente ninguém, porque tende a ser um problema gravíssimo para meio mundo. Aqui eu estou sendo literal. Você está falando de 100 países. A ONU tem 190 e pouco. Você fala 100 países, é mais da metade do mundo. E lembrando, não é somente Brasil e, enfim, países pobres, não. Então, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, uma crise na China acaba desequilibrando tudo, absolutamente tudo. A economia mundial, de uma forma geral, pode desequilibrar. O que eu acho que já está dado a partir do momento em que a gente lembra que é a segunda maior economia do mundo em vias de se aproximar muito rapidamente do primeiro colocado. Então, próximo, se aproximando a passos largos dos Estados Unidos. E essa é uma questão importante, Daniel. E agora? Se essa crise desandar de vez, pensando no cenário pessimista, no cenário mediano e tal, como é que isso impacta na economia dos outros países de uma forma geral? O impacto vai ser enorme. A gente até já explorou isso em algumas oportunidades aqui no Petit Jornal, como a China passou a ser o principal motor da economia mundial. Não é o maior PIB. O maior PIB ainda é o dos Estados Unidos. Mas o crescimento da China é tão voraz, é tão significativo num PIB já muito expandido que o impacto sobre a economia mundial acaba sendo mais relevante por parte da China do que por parte dos Estados Unidos. No caso do Brasil, você muito bem colocou a questão da nossa pauta de exportações. E lembro a vocês que o minério de ferro está em queda livre. Queda livre. Hoje já veio abaixo de 100 dólares, o que é muito impressionante. Quer dizer, no período relativamente pequeno, o minério de ferro desabou. É claro que o minério de ferro é mais sensível a uma crise como essa, porque o minério de ferro vai para o setor imobiliário. A construção civil usa minério de ferro para caramba. E claro que se o setor imobiliário chinês vai, na melhor das hipóteses, estagnar, ou pelo menos desacelerar de forma muito expressiva, a demanda por minério de ferro vai cair. Além do fato de que, Tanguy, a gente está falando de famílias endividadas, a gente está falando de pessoas que não vão ter aquela expansão de renda que haviam projetado, a gente está falando de um cenário que vai gerando efeitos colaterais e expandidos na economia chinesa como um todo, o que, claro, contamina a economia global, contamina a economia brasileira, contamina a economia chilena, a economia argentina, a economia americana, que são muito relacionadas e de forma muito expressiva relacionadas com a economia da China. E um outro aspecto que eu acho sempre importante destacar é que quando a gente está falando aqui de crescimento da economia chinesa desacelerando e desaceleração do crescimento da economia mundial, a tendência é que também diminua o volume de crédito, o volume de capitais disponível para mercados emergentes, disponível para países como o Brasil, disponíveis justamente para serem colocados em países mais arriscados, digamos assim. Então, os impactos são significativos e está apenas começando. E aí, Daniel, eu queria te fazer duas perguntas para saber como é que você vê aí. Primeiro, é sobre o Superboom das commodities, que tinha gente aí já fazendo conta, já contando com dinheiro, vai vir aí o Superboom, e aí eu vou ganhar uma grana e vou ver o que eu faço. Teve países por aí já fazendo conta, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou dar aquela expandida na cozinha e tal. Acabou o Superboom das commodities? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, os Estados Unidos têm motivo para comemorar ou fica preocupado também? Bom, vamos por partes. Acho que em relação ao Superboom das commodities, a gente já está cantando aqui no Petit Jornal essa bola de que ele subiu no telhado há algum tempo e me parece que agora ele está caindo do telhado. O gato está caindo do telhado e esse Superboom das commodities vai ficar para uma outra oportunidade. Quem gastou por conta, como você colocou, acho que vai se frustrar bastante. Em relação aos Estados Unidos, eu acho que existem dois lados. De um lado, você tem efetivamente uma preocupação, claro, a economia americana é extremamente integrada à economia chinesa. Mas, por outro lado, Tanguy, eu duvido que Zé Biden não está olhando para isso e está com aquele sorrisinho de canto de olho. Acontece, né, Daniel? Ah, vai afetar a gente. Ah, vai afetar a gente. Vai. Vai. Mas, pelo menos, a gente está lá na frente, Tanguy. É aquela corrida. Sabe aquela corrida de 400 metros com barreiras que a gente vê nas Olimpíadas e tal? Os Estados Unidos estão lá na frente. Aí, o caboclo que estava vindo lá atrás, no caso, a China, tropeçou na barreira. Ah, o espírito esportivo fica triste. Ah, o espírito esportivo fica triste. Mas quem não morre não perdeu, né, Daniel? Sinceramente, acho que, em termos de curto e médio prazo, isso tem um impacto relevante para a economia americana. Hoje, o Dow Jones caiu horrores. Isso tem um impacto significativo. Mas, de repente, quem sabe, olhando pelo lado bom, a China talvez demore um pouco mais para alcançar o PIB dos Estados Unidos. E, com isso, os americanos ganham um pouquinho mais de tempo para rivalizar com a China e para tentar construir uma estratégia de contenção dos chineses. No momento, isso é importante, no momento em que a agenda toda do Biden não é Afeganistão, não é nada disso. Ah, o Talibã, dane-se o Talibã. Vai estar lá com o Afeganistão, não sei onde é que fica. A agenda do Biden, nesse momento, é, na verdade, a aprovação dos pacotes de incentivo econômico. A gente está falando isso aqui o tempo todo. As pessoas não estão se dando conta do tamanho da coisa ainda. A gente está falando sobre pacotes que podem chegar a 6 trilhões de dólares para incentivo à economia americana. É claro, é óbvio que é uma resposta aos Estados Unidos, mas é também uma resposta à China, o crescimento chinês, mas é também uma forma dos Estados Unidos conseguirem impulso para crescer internamente, dentro da minha própria economia, com o estímulo da minha própria economia, com o estímulo meu, incentivo a famílias de baixa renda, incentivos a outras atividades econômicas, a construção civil, que é uma fonte de emprego, de movimentação da economia. Então, nisso que a gente está falando sobre o primeiro colocado da corrida, ver o segundo tropeçando lá atrás, é importante lembrar que ele está no momento de dar o gás, ele está de fato buscando o crescimento. Então, não é apenas que a China vai demorar mais para chegar no ponto no qual os Estados Unidos estão hoje, mas é também o fato de que os Estados Unidos estão dispostos, nesse momento, com uma nova abordagem, ou seja, com recursos do Estado, deixando um pouco de lado aquele liberalismo, Reaganista, lá de trás, de Estado mínimo, o Estado tem que investir pouco, tem que dar espaço para a iniciativa privada, o Estado nos Estados Unidos vai começar a investir. Isso é claramente uma intenção do Biden de fazer com que, da maneira que for, os Estados Unidos precisam crescer. Então, vai abalar a economia dos Estados Unidos. É importante lembrar, o fluxo de comércio entre Estados Unidos e China, o volume de trocas, é um negócio obsceno, de tão grande, realmente muito grande, então vai impactar, mas, no momento em que os Estados Unidos estão dispostos, no momento em que os Estados Unidos estão dispostos a promoverem um crescimento doméstico baseado nos seus próprios recursos. Seria mais ou menos o seguinte, a gente está falando aqui dessa corrida de 400 metros com obstáculos e bem na hora que o segundo colocado deu uma tropeçada na barreira, o primeiro colocado resolveu tomar ali um, é tomar um doping, exatamente, resolveu tomar um esteroides, é esteroides que fala? Não sei mais. Esteroides e tal, anabolizantes, e falou, pô, agora é que eu vou, agora é que eu vou tô aqui animado, justamente agora é que eu precisava que o segundo colocado desse uma tropeçada numa barreira que foi o que aconteceu. Isso vai me impactar? Vai, a bolsa vai cair, o pessoal vai reclamar, vai ser uma chiadeira, vai ter um monte de negócios nos Estados Unidos sendo impactado, mas, ao mesmo tempo, tem esse lado positivo do ponto de vista geopolítico. Outro ponto importante, como você muito bem colocou, a China, ela deflaciona o mundo. A gente está falando de um contexto onde os Estados Unidos já estão com uma inflação acima de 4% ao ano, estamos falando de um contexto onde a Alemanha divulgou a maior inflação desde 1974, ou seja, contexto do primeiro choque do petróleo. Pré-reunificação. Pré-reunificação. Portanto, a inflação pelo mundo está se tornando um fantasma também, que tende a ser ainda mais assombroso com a China desacelerando, porque, claro, se a China perde capacidade produtiva, se a China perde capacidade de ofertar produtos pelo mundo, isso não é deflacionário, pelo contrário, isso é inflacionário pelo lado da escassez, fazendo com que essa pressão inflacionária que já é forte, hoje, globalmente falando, tenda a se intensificar. Diante disso, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Japão, vão ter que aumentar taxas de juros, o que pode dar uma travada nos crescimentos ao redor do mundo. Ou seja, Tanguy, o tabuleiro está bagunçado. Sabe aquele jogo de tabuleiro que chega alguém mistura as peças todas? Isso é o que a gente está vivenciando nesse exato momento, agora, com essa crise imobiliária na China. E pensando no Brasil, Daniel, o Brasil era o otário do tabuleiro, o Brasil não estava sabendo jogar, o jogo estava bom, o jogo estava bom, e o Brasil não estava sabendo jogar. Aí das duas uma, ou também vai bagunçar tudo, aí vai todo mundo ficar na lama, o Brasil vai falar assim, é, agora vocês estão junto comigo, ou, o que me parece mais provável, que o Brasil vai continuar sendo um péssimo jogador, com a péssima mão, num jogo fácil, mas que está se tornando cada vez mais difícil, e a situação brasileira tende a se agravar, porque se os juros sobem, no restante do mundo, que é o cenário que você está trazendo, a tendência é um enxugamento também, dessa liquidez toda que está por aí. Tem muito dinheiro, o Brasil não está conseguindo captar esses investimentos, pela zona que está o Brasil, se os juros sobem internacionalmente, o interesse em trazer dinheiro para o Brasil diminui dramaticamente, e aí a resposta do Brasil tem que ser a única que a gente teve ao longo dos últimos, sei lá, 100 anos, que é o próprio Brasil subiu os juros, e a gente volta para um patamar que talvez a gente tivesse na década de 90, de juros altíssimos para ver se consegue atrair 10 centavos de dólar aqui para o Brasil. Está certo isso? Está corretíssimo, é isso mesmo, o Brasil teve uma janela de oportunidade de altíssima liquidez no sistema financeiro internacional, e diante desse contexto conseguiu ver o dólar subir feito um foguete, o que é no mínimo surpreendente. Dólar sendo distribuído, jogado avanço nos Estados Unidos e tal, e o Brasil sem capacidade de atrair uma parcela desses dólares para cá. O nome disso é competência, não é qualquer um consegue isso não. Dentro desse contexto, realmente, juros subindo lá fora e commodities caindo de preço, a tendência é que o Brasil tenha cada vez mais dificuldade de trazer dólares para cá, olhando para esse cenário e para essa tendência que a gente está vendo agora com as informações que a gente tem hoje. Diante disso, o Brasil vai ter que aumentar a taxa de juros de forma mais intensa para tentar manter as contas externas ali equilibradas e também para tentar conter a pressão inflacionária que aqui no Brasil está bastante forte. Não se avizinha um cenário tão promissor assim para o Brasil por conta dessa fragilidade e dessa falta realmente de um posicionamento mais estratégico que o Brasil poderia ter adotado. O Brasil está com uma economia desorganizada já há vários anos e está tendo muita dificuldade de organizar, principalmente do ponto de vista fiscal. Maravilha, Daniel. Eu acho que podemos terminar com essa nota positiva, esse momento de animação, de esperança, de expectativa com relação ao futuro. Eu acho que vai dar tudo certo pelo que a gente viu aqui. Tem mais alguma coisa sobre a crise na China e como é que o Brasil vai viver um grande período daqui para frente? Não, acho que é só a gente ficar atento agora e isso é o nosso dever de casa, o que fará o governo de Pequim. Quer dizer, como é que o governo de Pequim vai lidar com essa situação? Lembrando que o mercado bancário chinês, embora tenha se desregulamentado ao longo dos últimos anos, ainda é muito mais regulamentado do que o mercado dos Estados Unidos, embora a transparência não seja exatamente o forte da economia chinesa no que diz respeito a seus indicadores e dados, mas a nossa atenção agora é e aí, governo da China? A bola está contigo, vamos ver como é que você vai lidar. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que é o maior desafio do governo chinês do ponto de vista econômico desde o Deng Xiaoping. Então, a gente está falando aí de pouco mais de 40 anos, é o maior desafio econômico que o governo chinês já teve em suas mãos porque, Tanguy, quando está crescendo, botou a máquina para funcionar, está crescendo, aí é mole, né? agora é que a gente vai ver o tal do Xi Jinping, teu amigo, Xi Jinping, quero ver, Xi Jinping, agora mostrar. E o interessante é que o Xi Jinping, não sei se você reparou, já há algumas semanas vem soltando umas cortinas de fumaça. Ah, vamos lá, porque a gente vai botar os ricos, o Chico para ajudar. Ô, Daniel, vai botar no seu que lá. Para cima da gente. A gente mora no Brasil, né, camarada? Pô, vai ter cortina de fumaça para cima da gente? Você tem reparado? Você tem reparado que o Xi Jinping tem soltado as cortinas de fumaça há algumas semanas? Ele pode soltar a cortina de fumaça para enganar chinês, vietnamita, americano, a brasileira, ele não pega, né? Pô, a cortina de fumaça a gente encontra de longe, a gente vê de longe, está doido. Ah, mas isso chamou muito a minha atenção ao longo das últimas semanas do Xi Jinping soltando as ideias assim, sabe, do nada, do tiro do colete, porque agora eu vou fazer e vou acontecer. Eu achei, sinceramente, que o Xi Jinping estava querendo dizer o seguinte, olha, gente, eu vou pressionar esses ricos aí, esses bilionários chineses a contribuírem, a distribuir, porque na outra mão aqui eu vou ter que soltar também muito dinheiro na mão deles. Então eu estou aqui mostrando para vocês como eu sou bravo, como eu faço, como eu aconteço, porque do outro lado aqui eu já senti que eu vou ter que ajudá-los. Pois é. Daniel, esse é um episódio extra, que, enfim, a gente tem um compromisso de fazer toda vez que aparecer alguma coisa importante, alguma crise, algo que a gente possa contribuir com o debate, mesmo que seja com informações ainda absolutamente incompletas, né, Daniel? A gente não tem as informações todas na mão, acho que não é todo mundo que tem, na verdade, não são informações disponíveis por aí, mas pelo menos para tentar trazer uma primeira reflexão, ainda no calor do momento, sobre o cenário geral, o que a gente pode encontrar. E, em grande medida, a gente faz isso aqui por causa dos nossos apoiadores, pessoal que chega junto com a gente, pessoal que contribui com a gente todo mês, é fiel, isso para a gente é absolutamente importante, isso acaba fazendo com que, de fato, a gente consiga pagar os custos do Petit Jornal e a gente tem, inclusive, uma dívida de gratidão, fazer esse conteúdo aqui também é para dar um retorno e tal, pessoal que confia na gente, pessoal que ouve a gente, pessoal que divulga o Petit Jornal, manda os episódios para as outras pessoas, muito obrigado para quem faz isso e, principalmente, para os nossos apoiadores e querendo se tornar apoiador para fazer a economia rodar e evitar o pior para o Brasil. Olha só, você contribui com o Petit Jornal, você ajuda o Brasil. Como é que a pessoa faz? Vai lá no site do podcast, petijornal.com.br, tem uma aba lá, apoia o Petit, com todos os direcionamentos e orientações para você se tornar apoiador do Petit, seja você residente no Brasil ou no exterior, tem lá uma opção para quem vive também no exterior. Maravilha. E nesse mesmo site você encontra também detalhes sobre o curso que está rolando no Petit Jornal, que é o curso sobre Rússia. O nome do curso é Quem Temer de Vladimir Putin? Já fizemos uma aula sobre a formação da Rússia moderna, tivemos uma aula sobre Boris Yeltsin, mais uma aula sobre o homem, Vladimir Putin. O fato de a gente estar aqui fazendo essa live significa que a gente não foi ofensivo, porque senão a gente não estaria mais aqui. E teremos mais uma aula amanhã. Lembrando que a gente está gravando isso aqui numa live no Instagram na segunda-feira à noite, no calor do momento, realmente. Então, nessa terça-feira, dia 21 de setembro, a gente encerra esse curso. Quem não assistiu as primeiras aulas e quiser entrar, pode assisti-las todas gravadas. Não tem problema nenhum em que a gente vai falar sobre quais são os pauzinhos que a Rússia mexe para o mundo, qual mundo que a Rússia deseja. E lembrando, se você quiser ajudar ainda mais o Petit Jornal, você pode fazer uma coisa que para você não vai dar trabalho nenhum, aliás, vai ser ótimo para você também, que é ouvir a gente pela Orelo. Tem aplicativo, tem a Orelo na web, lindo aplicativo, ótima usabilidade, realmente muito bom e é o único aplicativo no Brasil, pelo menos, que eu conheço que remunera os produtores de conteúdo. Então, ouçam o Petit Jornal pelo Orelo, é uma forma de nos ajudar muito também. É isso, Daniel? É isso, maravilha, gente. Obrigado. Beleza, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br Acesse www.petitjornal.com.br Acesse www.petitjornal.com.br Acesse www.petitjornal.com.br Acesse www.petitjornal.com.br